o Merezito me mandou uma pérola vamos lá desculpe quem gostou mas está ruim demais pura vergonha alheia uma merda indescritível trailer oficial de Sílvio Cinebiografia de Sílvio Santos estrelado por Rodrigo Faro vamos lá ver se eu pudesse comandar o tempo eu teria feito tanta coisa diferente eu sei quem você é senta aí ouviu o patrão Senor meu nome é Senor Abravanel o Silvio Santos o patrão você deixa lá fora segue as negociações pela rendição do sequestrador Fernando Dutra Pinto mas eu vou resolver e isso acaba hoje o Brasil tá de olho nesse sequestro governador o Brasil não o mundo inteiro o sequestro de Sílvio Santos até a concorrência tá falando de você você é um bom rapaz Fernando eu sei eu fiz para você Obrigado a televisão bandido mocinho mudam de lugar o tempo todo o sequestrador manda e a polícia obedece olha lá você tá na TV isso aqui é realidade na televisão não eu vou pedir que você saia com o seu pessoal a palavra é a única coisa que nós temos agora aqui é o show Fernanda e você faz parte Abaixe essa arma Fernando fala com o mundo pela boca Gabinete do governador quem está falando é Silvio Santos eu sou a Hebe o que foi? todos pensam que é trote quando eu ligo mas peraí 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 isso aqui aconteceu em algum momento Silvio Santos já foi sequestrado já isso é baseado em fatos que porra é essa aqui já eu não lembro tá ligado eu sinceramente eu não lembro eu não tô lembrado a filha dele ele é a filha pode crer pode crer eu sinceramente não lembro cara eu não tô agora me pegou assim Silvio Santos foi feito de refém na própria casa em São Paulo dia 30 de agosto 2001 depois que a filha Patrícia Bravanel foi libertada de um sequestro que durou sete dias humm pode crer pode crer baseado em fatos reais entendi mano eu não sei cara se eu pudesse comandar o tempo eu não sei eu teria feito tanta coisa diferente eu não sei quem você é senta aí ouviu o patrão Senor meu nome é é Senor Abravanel o Silvio Santos o patrão você deixa lá fora segue as negociações pela rendição do é cara eu vou te falar que não me convenceu muito não assim eu não sei cara eu sinceramente não sei explicar nem aonde tá o problema tá ligado eu não sei alguma coisa tá esquisita eu só não sei nem dizer o que que é tá ligado assim será que levaram a morena no primeiro encontro pra assistir esse filme é uma boa ideia levarem o filme de terror e você finge levar susto e bota a mão nela ou leva susto o que você achou do Rodrigo para fazer o Silvio parece o Kiko com o cabelo do Playmobil o pior que tá mesmo o pior que tá parecendo o Kiko mesmo quem disse que a maquiagem do Felca não serve pra nada tá massa ai 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 é foda o cineasta brasileiro parece que faz filme ruim de sacanagem como assim? alguém gostou? não dá nem pra explicar caralho o filme merecia um filme mas não foi feito mas não feito por brasileiros é foda cara é foda mano e eu não sei por que cara eu não sei o que acontece mano cara por exemplo o o o o o tropa de elite cara ele tinha um ar de Hollywood tá ligado? no filme assim tem alguns filmes brasileiros que tem esse ar de você assim da produção de Hollywood né cara até as novelas da Globo tirando alguns aspectos mas assim visualmente já tem um pouco de ar de Hollywood nas gravações esse filme aqui parece trabalho de faculdade não parece mano assim alguém que fez um trabalho da faculdade porra tá terminando a faculdade aí fez isso aqui é o TCC de alguém tá ligado? não parece assim de leve mas eu vou resolver fan movie parece um fan movie mano essa que é real não parece um bagulho porra produzidaço não parece assim saca sei lá porque a maquiagem tá esquisita porra o Silvio Santos tá parecendo realmente um cosplay né é um cosplay mal feito de Silvio Santos esquisitaço parado sei lá mano o problema é que era pra ser um filme de biografia no qual o sequestro deveria fazer parte da história e não o sequestro era a história inteira ah pode crer com o cabelo de permobil me quebrou ai vem tá aí molecada é boa mano caraca velho realmente tá tá pegado mano tá pegado cara tá muito pegado velho esse Silvio Santos tá tá complicado tá complicado não 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 pegou muito bem não mas é bem tá aí né comenta aí o que você achou cara curtiu? gostou? deixa aí a gente se vê no próximo react valeu